Produtor Rural, a estação reprodutiva chegou! Agora é o momento de assegurar a suplementação correta das vacas e novilhas de cria com os campeões de vendas Big Cromocria e Fertimax. Big Cromocria e Fertimax são os produtos ideais para elevar a fertilidade e o número de bezerros na sua propriedade. É a mais alta tecnologia em nutrição animal aliada ao atendimento consultivo da Big Sal, proporcionando maiores seguranças e rentabilidade ao pecuarista. Procure o representante Big Sal da sua região e solicite um atendimento personalizado. Produtor Rural e Fertimax